Essa é a rampa de Iporá, galera aqui se arrumando já, um terrão doido aqui, eles arrumam a estrada, tá aqui o Evandro de Catalão, o Rogério, também foi o guarda-morte pra gente, hoje tem bastante piloto, já tem uns urubuzinhos mostrando aí, esse é um dia bom de voo, o fraco no início do dia, mais uma hora, uma hora de voo vai dar um voo bom, vamos lá, gente, tem a casinha ali, o pessoal ali, eu vou surfar no céu, no céu, eu vou surfar no céu, é impossível se conter, eu vou surfar no céu, no céu, eu vou surfar no céu, é impossível se conter, peguei meu velano e parti pra rampa, que é só estando lá que a gente estampa, Tentei resistir, mas como é que resisti, quando eu avistei, aquele closed street, partindo do Sinai, subindo a porra toda, com base e residente, lá no caixa morra, eu vim surfar no céu, no céu, eu vim surfar no céu, é impossível se conter, eu vim surfar no céu, no céu, eu vim surfar no céu, não resisti, eu me joguei, partiu o pelotão, ninguém ficou pra trás, já estava com dois mil e ainda estava subindo mais, por três de través, lá pra pé.